Oi gente, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje eu vim falar sobre o vídeo cassete, né? Apesar que eu adoro colecionar um pouco de tudo, gente, eu sou, confesso que eu sou acumulador, mas acumulador, aquele acumulador é organizado, né? Não aquele acumulador que tem muita coisa dentro de casa e tudo espalhado pela casa. Bom gente, época muito boa do vídeo cassete, né? Quem pegou essa época, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, se vocês pegaram aquela época que vocês tinham que ir na locadora, alugar aquele filme, fazer aquele pacotão de sexta-feira, amanhã seria o dia, né? De ir pra locadora, fazer aquele pacotão, pegar principalmente os lançamentos, porque era uma luta, gente, não era fácil alugar filme que tinha acabado de sair do cinema, né? E era muito difícil, né? Você chegar ali, já de cara, tá o filme ali, geralmente já estava alugado o filme, aí você ficava super chateada e levava outros filmes. E a locadora sempre, você alugando quatro filmes, né? Na época, você ganhava mais um gratuito. Era muito boa essa época, muito boa mesmo. Eu adorava, gente, adorava mesmo. Acho que era um momento mágico de você, né? Ter que estar ali colocando a fita no vídeo cassete pra poder passar e toda a família ali reunida, né? Era muito bacana, época muito boa mesmo. E até hoje, gente, até hoje eu uso vídeo cassete, gosto de assistir filme no vídeo cassete, gosto mesmo. Apesar que um colega meu falou, poxa, Alexandre, a qualidade da imagem é horrível, que não sei o que. Falei, ah, mas eu amo, amo, amo. Amo essa qualidade de vídeo e o som também. Quando o vídeo cassete é estéreo, é muito melhor do que o mono, né? Porque o mono ainda deixa a desejar aquele som meio que ruim, mas o estéreo é muito melhor a qualidade do som. A qualidade do som. E muita gente, né, se desfez dos VHS, das fitas, né? Jogaram fora, né? Algumas pessoas passaram pro DVD na época, né? Que o DVD tava em alta, que tinha acabado de sair o DVD e muita gente passaram VHS pra DVD, principalmente o pessoal que tinha aquelas câmeras, né? De VHS, aquelas filmadoras, na verdade, de VHS, que tinha uma fitinha pequenininha, que tinha que passar pra uma fita normal e era muito bacana essa época e muita gente que gravava aniversário, eventos, show, enfim, passaram pro DVD, né? Tiraram do VHS e passaram pra DVD. Mas eu gosto muito, 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 sou louco, 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 sou louco das coleções. Agora tem a coleção de caneca 3D, principalmente da Disney, gente, tô assim, ó, encantado com canecas da Disney, né? É muito bonito, gente, é muito bonito. Não vejo a hora de eu começar a minha coleção de canecas 3D, principalmente da Disney. É uma coisa de louco, é surreal, realmente é surreal. Então hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês o meu videocassete, um dos meus videocassetes, porque eu tenho mais de um, olha que loucura, né? Sou louco, né? Sou um acumulador, mas aquele acumulador organizado, não aquele acumulador que tem tudo espalhado pela casa, igual a gente vê nessa TV a cabo, esses canais americanos, né? Que passam aqueles acumuladores que tem muita coisa e tudo bagunçado dentro de casa, não. Eu sou um acumulador, mas um acumulador organizado. Então, hoje eu vou estar mostrando o meu videocassete pra vocês, um dos meus videocassetes, porque tenho vários, né? Então eu vou estar virando a câmera pra vocês verem um videocassete. E pra quem é adolescente que nunca viu um videocassete, vai vir agora, hein? Peraí, deixa eu virar a câmera. Oi, gente! Aqui tá meu videocassete. É lógico que esse aqui é bem, vamos dizer assim, mais moderno da época, que ele tem o DVD e o VHS, né? Eu posso assistir tanto o DVD, o DVD aqui e o VHS. Eu também posso gravar do... Eu posso gravar do DVD para o VHS. Então, pra quem ainda não conhece, quem é muito jovem, né? Tá? Que é bem novinho aí, não pegou essa era aí do videocassete. Aqui tá uma fita cassete. Pra quem não conhece, o que é uma fita cassete? É isso aqui, que é o VHS, que você colocava aqui, olha. Colocava aqui e apertava o play. Ele já automaticamente, já aperta o play. Já apertou, o play já tá rodando, já fita. E eu tenho também o DVD. Era um momento maravilhoso, né? Eu gosto muito dessa época do VHS. Por isso, eu ainda tenho ainda o videocassete. Gosto muito de colecionar. Tem vários filmes que não saiu em DVD e ainda não foram pra plataforma digital, né? Tem muitos filmes que ainda não tá aí no Netflix, enfim. Que só tem ainda em VHS. Tava conversando com um colega esses dias também. Ele comentou a mesma coisa. E, Alexandre, muita coisa ainda não saiu. Não saiu nem em DVD e ainda não foi pra plataformas digitais. Então, é isso, gente. Isso aqui é um videocassete. O VHS, você tinha que rebobinar quando você alugava na locadora, né? Se você chegasse sem rebobinar, que era voltar todo o filme, né? Se você chegasse lá com... Tinha assistido o filme e não tinha rebobinado ainda, você tinha que pagar na locadora pra ele poder rebobinar de volta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui é um videocassete. Isso aqui é da Sônia. É importado também. É de fora. Que é um combo. Que é o DVD e o VHS junto. Enfim. E é isso, ó. Deixa aquele like gostoso. Quem não é inscrito do canal, seja um inscrito do canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.